Bora, 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 bora só para mais questões de raciocínio lógico, sequência lógica, concurso 2024, banca Funatec. Nascimento aqui uma sequência imensa, olha só, B, R, A, S, I, L, B, R, A, S, I, L, enfim. A letra que ocupará a posição número... Eita, 100.101, né? Qual a letra vai ocupar a posição 100.101? Olha só, esse B, pessoal, é a primeira, concorda? Concorda, primeiro esse R, segundo esse A, terceira esse S, quarta esse I, quinta letra esse S é a sexta, esse B é a sétima, esse R é o oitavo, esse A é o nono, enfim. Até chegar aqui, pessoal, nessa posição 100.101. Qual vai ser aqui a letra? Vai ser a letra A, letra B, letra S ou letra L? Questão desse tipo vai cair bastante. Como é que eu faço? Vou pegar o olho que me deu, 100.101 e vou dividir aqui que vai vir aqui. Percebe o seguinte, pessoal, B, R, A, S e L, ok? Ok, percebe que daqui em diante, daqui em diante, começa a se repetir de novo, até o L, né? Brasil, Brasil, enfim. Vai se repetindo, pessoal, vai se repetindo de quanto em quanto? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, eu vou dividir por seis e vai me interessar, vai ser o resto da divisão. Vai lá. Um por seis não dá, pega aqui o próximo. Dez por seis dá só um, não é isso? Um, uma vez seis, seis para dez, resta quatro, abaixo que o zero. Quarenta, dividido por seis, sete para passar, tem que ser seis. Seis vezes seis, trinta e seis, para quarenta resta quatro. Abaixa o próximo que é esse um aqui, ó. Quarenta e um por seis, sete vezes seis, quarenta e dois, passa, tem que ser seis. Seis vezes seis, trinta e seis, para quarenta e um resta cinco, abaixa o próximo aqui que é o zero, ok. Cinquenta dividido por seis dá oito, oito. Oito vezes seis, quarenta e oito. Para cinquenta resta dois. Faço bem com pouco, abaixo o próximo aqui, ó. O um, né? Ficou vinte e um. Vinte e um dividido por seis, três, 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 três vezes seis, dezoito. Para vinte e um resta três. Pronto, o que me serve é isso aqui, ó. Pode ter a maior certeza do mundo que a letra que vai ocupar a posição aqui, ó. Cem mil e vinte e um é a terceira letra, ó. Esse A. Primeira, segunda, terceira. A terceira letra, né? A letra de posição, dessa posição aqui, é o A. E o A está aqui, ó. Na letra A, realmente. Ok, pessoal? Vou lá. Oi, pessoal. Vou lá para mais questões de raciocínio lógico. Seqüência lógica, concurso dois mil e vinte e quatro da Banca MS, concursos. Nós temos aqui uma sequência, né, de letras. Ok, ok. Qual é? Qual é a letra que está na posição cento e cinquenta e oito dessa sequência aí, ó. A chapa, se titular, pessoal. Esse A aqui é a primeira letra, ó. Esse D, segunda. Esse U é a terceira letra. Esse S é a quarta. Esse T, quinta. Esse I, sexta. Esse N, sétima. O E aqui é a oitava. N, que nona. Décima. Décima primeira. Décima segunda. Décima terceira. E assim, até chegar aqui, pensar na posição, na posição, na posição cento e cinquenta e oito. Qual vai ser a letra aí, ó. Vai ser a letra D, U, S, T ou letra E. A gente resolveu, né, várias questões nesse tipo do nosso canal. Só pegar o que ele deu, ó. Cento e cinquenta e oito. Cento e cinquenta e oito. Dividir sempre, sempre. Pela quantidade de letras que se repete no bloco. Que bloco é esse? Vamos lá ver aqui, pessoal. Olha só. Percebam o seguinte. Tem algum padrão aqui por trás, ó. A, D, U, S, T, I, N, E, S, S, E, A, D, U, S, T, I. Percebeu aí, ó? Aqui, ó. Desse A aqui até esse E, ó. Tá? E a partir dele, pessoal, começa a repetir tudo de novo, ó. A, A, D, D, U, U, OK? Então, se repete, ó. Se repete de quantos em quantos? Onze, ó. Se repete de onze em onze letras. Se repete. Então, basta eu dividir o que ele deu por onze e achar o resto. Pra sair ver o resto, tá? Dividir por onze e precisar o resto da divisão. Cento e cinquenta e oito por onze. Não dá, é, não dá. Quinze pra onze dá o quê? Um. Uma vez onze, onze. Pra quinze resta quatro. Baixo oito. Quarenta e oito por onze. Cinco vai passar. Vai ser quatro. Quatro vezes onze, quarenta e quatro. Pra quarenta e oito resta quatro. Pronto. Pessoal, o que me serve, ó. É isso daqui. Esse quatro que é o resto indica que vai ser a quarta letra. Vai ocupar a posição cento e cinquenta e oito. E a quarta letra, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta. Tem a maior certeza do mundo que o S vai estar bem aqui na posição. Na posição cento e cinquenta e oito. Então, cabareto letra, letra o S e é aqui, ó. Letra C. Até a próxima. Até a próxima.